Olá, sou Bianca Foratore, sou artista visual, e hoje vou falar um pouco sobre a minha poética, as minhas inspirações e sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo ultimamente. Tem uma obra que eu gosto bastante, que eu acho que é um marco do início de um novo ciclo para mim, artisticamente, que se chama Sentimento Compartilhado, é uma ilustração digital. E ali eu estava entrando em contato com alguns conceitos que eu acho muito importantes até hoje, e ela é inspirada num festival chamado Zapantera. Esse festival é um evento de arte, cultura, que é uma união entre os zapatistas, que é uma organização autônoma de indígenas do México, e os Panteras Negras, o Partido dos Panteras Negras. E quando eu fiquei sabendo desse festival, mudou tudo para mim, a cabeça explodiu, porque para mim fazia muito sentido, trazendo isso para a realidade brasileira, então eu via no meu cotidiano que a experiência das pessoas racializadas no Brasil é uma experiência única, uma experiência muito particular, e que tem a ver com tudo o que aconteceu aqui no nosso território, tem a ver também com a presença dos povos originários e com a mistura que houve entre esses povos, a articulação entre os povos nativos e os povos africanos escravizados que foram trazidos para cá. E aí com o tempo eu fui me aprofundando teoricamente nesses temas que me interessavam, e aí eu criei essa obra que se chama Oro e Sangue, que eu estava fazendo uma leitura naquele momento de ver as abertas da América Latina, então ela se inspira diretamente nessa obra, e ela fala sobre a história do nosso continente, fala sobre o genocídio, fala sobre a exploração dos recursos que foram tirados daqui para enriquecer o colonizador, Então eu resolvi falar de uma forma, com uma estética meio futurista, sobre isso, como se fosse uma restituição desse ouro que simboliza as riquezas naturais que foram retiradas daqui do nosso continente, levadas para a Europa, e aí a partir disso eu começo a entrar num ciclo de reflexões que relaciona a minha experiência, a minha vivência pessoal, a minha história pessoal, familiar, com o coletivo. Então eu começo a tentar traçar pontes entre o privado e o coletivo, de forma que ao contar a minha história, eu esteja contando também a história do Brasil, esteja contando a história da América Latina, esteja contando a história de várias outras pessoas que em algum ponto se identificam comigo. Então eu venho usando fontes de pesquisa que são muito diversas, desde álbuns de família, fotografias, relatos orais, situações do cotidiano que me tocam de alguma forma, e vou juntando isso ao imaginário popular, a coisas que a gente tem conhecimento, que são memórias coletivas, fazendo uma mistura de fontes, mas também sempre respeitando essas outras fontes de pesquisa, que são informais, mas que são muito importantes. Uma fonte de pesquisa que eu tenho usado muito há anos, e que eu sempre recorro a ela novamente, são dois documentários, na verdade, produzidos sobre a minha tia-avó, que foi uma violeira chamada Helena Meireles, ela era muito conhecida na região do Mato Grosso do Sul, tinha um estilo bem particular ali daquela região, e uma história de vida também muito interessante, de muita transgressão como mulher e como mulher artista. E assim como outras mulheres da sua geração, como a própria Raquel Trindade, ela teve que fazer muitos sacrifícios e muitas lutas para abrir caminhos, para que hoje eu possa estar aqui enquanto uma mulher artista e ser respeitada pela minha profissão, e exercer essa profissão com muito mais tranquilidade do que foi para elas. Essa é a volta da guira-campana, essa que eu compus agora, é porque eu toco a guira-campana mesmo, a verdadeira mesmo, mas meus dedos já não estão dando mais para tocar. Eu lavei roupa misturada com muito jacaré, com muita cobra, com onça, com lobo, tudo que era bicho. Mas como eu sou uma grande filha de Deus, e nunca me aconteceu nada, eu passava o dia inteiro na beira da lagoa lavando roupa para pionada e para a fazenda. E ali eu estava ensabando roupa, batendo roupa, quando veio aquele ventoira de baseiro. Assim, perto de onde eu estava lavando roupa, a cabeça do jacaré com o baseiro, que ele vinha por baixo, quando ele levantava a cabeça, o baseiro vinha assim da cabeça dele. Cada ó, cada boca, tinha que chamar o pião para matar, atiram, senão eles aquavam ali, não saiam, não. Então, quando as pessoas me perguntam quem são as minhas referências artísticas, eu sempre cito primeiro a minha tia-avó, porque, para além de admirar a arte dela, de admirar o estilo, o talento dela para tocar, eu tenho uma admiração muito grande também pela história de vida, pela trajetória dela, de superação, e também pelo fato dela fazer parte da minha história familiar. E, por conta disso, eu me sinto na obrigação, no dever, de continuar falando sobre ela, falando sobre a arte dela, sobre a história dela, e de continuar cultuando e me referenciando nela como o ancestral que ela é para mim. Nos últimos tempos, a minha pesquisa vem explorando um pouco as relações entre dois temas, que seriam mulher e trabalho, e, naturalmente, falando sobre classe, sobre raça e sobre gênero, e sobre como o colonialismo desenvolveu uma hierarquia que privilegia alguns determinados trabalhos, e desprivilegia outros, que, coincidentemente ou não, curiosamente, sempre estão relacionados a trabalhos femininos, trabalhos historicamente desenvolvidos por mulheres. E trazendo também essa questão do trabalho reprodutivo, da manutenção, dos cuidados com o lar e com a família. Então, quando eu tive a oportunidade de falar sobre Raquel Trindade, de mergulhar nesse universo que ela era como uma pessoa multi, o que me interessou muito foi essa questão dela se permitir ser muitas coisas ao mesmo tempo. Exentou muito bem essa tradição que é muito própria dos povos africanos e indígenas, que é de ser um generalista, de ser uma pessoa que sabe sobre tudo, porque, na realidade, a vida é toda interconectada. Uma outra questão que me chamou muita atenção no legado dela é essa questão da educação. O que eu já vinha pesquisando há um tempo, educação, educação popular, epistemicídio. O pensamento colonial coloca algumas contribuições como mais importantes que outras, no caso, a europeia sobre todos os outros. Esses povos que têm na sua visão de mundo a oralidade, a dança, as artes do corpo, a celebração, a festa, como algo importante para a construção desse conhecimento. Já o europeu, por uma visão que vem muito do cristianismo, ele separa corpo e mente. Ele encara o corpo como o pecado, como uma coisa suja, inferior, e a mente como o divino, como o puro. E, portanto, a intelectualidade acima de todas as outras manifestações. E Raquel conseguiu resistir, fazer com que a própria vida dela fosse uma história que conta sobre essas outras formas de ser e de estar no mundo. Então, eu me inspiro nisso para essa obra, essa questão do corpo-memória, portanto, é o nome, o título da obra, e que fala sobre esse corpo que carrega em si a memória de um povo que dança, que canta, que fala e que também escreve. E por isso a gente tem na cena, no mural, essa composição, que é de Raquel dançando, inspirada numa foto dela dançando com uma outra mulher, e, ao mesmo tempo, a gente tem ali perto o livro. Tudo isso coexistindo numa mesma esfera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL